Fala pessoal, e o nosso convidado hoje é o lateral direito Hereda, formado em diversas equipes do Brasil, né? A gente não pode dizer que foi formado só em um time, porque você passou em Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Vitória, mas surgiu mesmo no profissional aqui no Náutico, né? E nesta sexta-feira você completou 21 anos, 37 jogos já como profissional, em tão pouco tempo você esperava esse crescimento todo, Hereda? Um abraço. É assim, né? A gente imagina, a gente sonha, a gente trabalha todos os dias para isso acontecer, e quando acontece a gente fica muito feliz, né? Mas eu não esperava jogar tantos jogos, mas só tenho que agradecer mesmo e espero continuar. Qual é o teu sonho agora, daqui para frente? Você primeiro buscava ter uma oportunidade no time, conseguiu essa oportunidade, se firmou, hoje é um dos principais jogadores do elenco, e daqui para frente? Agora, eu acho que a gente tem que, eu procuro trabalhar bastante, né? O objetivo principal agora acho que é ser campeão da Série C, a gente vem trabalhando, a gente graças a Deus conseguiu acesso, que era um objetivo, e acho que agora o meu principal objetivo mesmo é ser campeão da Série C. Mas o objetivo pessoal, assim, onde é que você espera chegar, você tem sonho de Europa, tem sonho de seleção, qual o teu objetivo? Ah, com certeza, né? A gente que é novo, a gente espera chegar aos lugares maiores, em patamares maiores, eu creio sim que eu quero chegar na seleção, chegar na Europa também, e é trabalhando que a gente consegue, né? Eu queria que você contasse mais sobre o teu início, né? Essa tua passagem pelo Fluminense, passagem pelo Vasco, rodou muito já desde novo, né? Bastante, bastante, saí de casa com 12 anos, para o Cruzeiro, aí fui para o Fluminense, depois passei um tempo no Vasco, foi uma experiência muito boa, conheci outros estados também, foi muito bacana. A tua vida mudou muito de lá para cá, como é que está a tua família, você é muito conhecido hoje na rua, né? Como é que tem sido lidar com toda essa fama, com todo esse momento da tua carreira? É prazeroso, né? Eu fico muito feliz pelo reconhecimento, né? A gente trabalha muito para isso, quando acontece, né? A gente sempre ficava imaginando, na verdade, pô, será que quando eu for no shopping o povo vai me conhecer e isso está acontecendo. E é muito feliz, sou muito feliz por isso. Você sempre foi lateral ou começou em outra função? Como foi essa parte do teu início? Eu já joguei de muitas posições já, viu? Nas escolinhas eu jogava de atacante, já joguei de volante, zagueiro também, mas lateral mesmo foi no Vitória. O professor viu que eu tinha bastante força e me colocou. Eu fiz uma semana muito boa e desde então eu virei lateral. Acho que por isso você tem essa técnica, né? Na hora do cruzamento, teu cruzamento tem muita qualidade. Eu acho que faz parte também, né? Você tem o passe bom, aquela saída de volante, tem o cruzamento também que pode ser a função de um meia. Agora, gols, você só fez dois esse ano. Você disse que já foi atacante. Se cobra também por gols, não? Pô, bastante, né? Eu acredito que lateral não só tem que dar o passe, né? Quando se fizer gol é melhor ainda. Então, eu procuro sempre chegar ali na área para fazer os gols. Como tem sido também o trabalho do Dal Pozo em relação a você, a orientação? Como é que foi a passagem também do Márcio Goiano que te subiu aqui profissional praticamente? Foi essencial, né? O Márcio Goiano me treinava bastante, principalmente para ser bem ofensivo. E já o Dal Pozo também ele cobra muito. Cobra demais mesmo. Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, né? Eu acho os dois muito bons. O lateral tem que estar muito equilibrado, né? Você também consegue fazer isso. Tem a questão da marcação, tem a ida até a linha de fundo. Mas você gosta mais de quê? Você prefere mais marcar naquela primeira linha? Prefere sair mais para jogo? Qual é a tua característica que tu mais gosta? Eu prefiro mais atacar, entendeu? Mas depende muito dos jogos. Ultimamente eu estou marcando mais, mas eu acho que, como você disse, o lateral tem que saber equilibrar, né? O Náutico tem planejado fazer algumas vendas de jogadores, né? Tem falado isso abertamente com o Thiago. Já aconteceu isso com o Robinho, com o Luiz Henrique. Se acontecer com você, você está preparado já para ser vendido, para jogar fora do país? Você acha que é o momento também para isso? É o teu melhor momento aqui no clube? Até porque é pouco, né? Apenas um ano de profissional. Mas você acha que é o momento agora de vender? Você queria passar mais tempo aqui? Ah, sim. Eu quero jogar, né? Na verdade. Estou tendo a oportunidade aqui no Náutico. Estou muito feliz. Mas se aparecer também, né? Se for uma coisa boa para ambos, para mim, para o clube também, com certeza eu iria. Deixa eu agora aproveitar e trazer algumas perguntas. Alguns torcedores mandaram perguntas para o Heredo. Eu vou mostrar algumas para você aqui, para que você possa responder para esses torcedores. E depois eu vou mostrar alguns vídeos aqui para você, viu? Algumas pessoas aqui mandaram perguntas para você. A pergunta inicial é de um grupo aqui de torcedores, Loucos pelo Timba. João, pergunta como ele se sentiu quando se consolidou como titular. E se ele já almejava essa ascensão rápida que teve, mesmo depois da lesão, no início do ano. Ah, sim. Eu não esperava, na verdade. Eu trabalhava e tudo mais, mas eu acreditava que seria bem depois. E já que aconteceu, eu fiquei muito feliz e aproveitei a oportunidade. Outra pergunta aqui. Olha, tem uma brincadeira aqui. Tem um Twitter aqui que é do mascote do Náutico. O Timbu de Chernobyl, né? Ele está dizendo aqui. Com quanto tempo o Hereda acha que poderá superar Cafu e Carlos Alberto? Os dois são craques. Acho que só no final mesmo. Você se inspira em alguém, não? Do lateral? Daniel Alves. Por quê? O que é que o Daniel tem aqui que você tenta fazer igual? Eu acho que é mais pela história dele, né? Ele nasceu da Bahia também. Por tudo que ele passou e teve que superar. Então, eu inspiro muito nele. Marcela Couto é filha de um grande narrador aqui pernambucano, Adilson Couto. Não é pernambucano, mas fez história aqui. Ela disse assim. Essa é bem clichê, mas sempre tenho curiosidade de saber. Se você não fosse jogador de futebol, seria o quê, Hereda? Cara, não faço a mínima ideia. Não faço ideia. Queria que você contasse também sobre... Você teve um episódio aqui, teve uma lesão, né? No início, como é que foi aquela situação? Pensou em sair daqui, em buscar outra situação? Porque você já sofreu muito no início, chegou aqui, quando teve a oportunidade de jogar, veio aquela lesão, né? Eu costumo dizer que foi, eu acho, o momento mais difícil da minha carreira, apesar de ser curta, né? Sofri demais nesse período, porque eu tinha subido profissional e no segundo dia eu machuquei. Pensei em desistir várias vezes, mas graças a Deus minha família sempre me ajudando, me dando força. E graças a Deus eu consegui superar, mas foi um momento muito difícil. Teve outro episódio aqui que também te chateou um pouquinho, foi a questão dos ingressos, né? Como é que foi aquilo ali? Eu acho que nunca vi você falando daquela questão. Eu era bastante novo, né? Imatura, assim. Eu estava precisando de dinheiro, aí eu resolvi vender mesmo. Só que eu errei feio. E pedi desculpa também, graças a Deus, e é passado, né? A diretoria te acolheu bem também naquele momento. Com certeza, me deram força, viu que eu era bastante novo, errei e passou o pano por isso. E esse primeiro ano de Hereda como profissional tem sido realmente especial. Até fã-clube ele arrumou. Olá, Diogo, quem fala é sua fã-like. E eu quero te dizer que eu sou muito apaixonada por você, por seu talento, por sua humildade e por seu sorriso. Eu peço muito a Deus para que te abençoe, que venham mais conquistas para você e eu estarei aqui e sempre torcendo por você. Esse amor que sinto por você e esse carinho, não sei se podem ser descritos por palavras, mas sei que é um amor infinito, verdadeiro e sincero. Desde a primeira vez que eu te vi jogar, eu percebi seu esforço, seu talento e sua humildade. E desde que eu te vi pela primeira vez, eu já virei sua fã e me orgulho muito disso. Sou muito grata a Deus por ter me enviado você para alegrar meus dias e para trazer felicidade para minha vida. Um feliz aniversário, que esse dia seja comemorado com muita paz, muita saúde e beijos, te amo muito. Deixa eu aproveitar para te mostrar umas fotos agora, alguns vídeos que me mandaram do teu início. Pode mostrar essas fotos, João? Claro que pode. Agora tem umas que estão bem castigadas. Tem umas que é melhor nem mostrar. Mas tem uns vídeos aqui que você vai gostar. Aí sim, aí eu gostei. Vamos lá, vamos sentar aqui. Deixa eu mostrar aqui para você essa foto aqui. É uma foto lateral direita de Diogo Eredo. Isso é um CD? Você já me perguntou, não? É um CD, não, não. Aí eram os meus melhores momentos no DVD. Mas tem muito bom momento aqui, né? Tem, tem demais. Tem gol aqui, tem jogada bonita. Tem gol, passe, caneta, tem tudo. Você falou em CD aqui, mas você gosta muito de música, né? Você também arrisca cantar, dançar, essas coisas todas? Não é minha praia, não. Eu gosto, mas dançar e cantar não é comigo mesmo. Tem uma foto aqui de você no cruzeiro. Não é no cruzeiro isso aqui, né? Isso. Essa também está castigada, hein? Demais. Quando eu era mais novo, eu evoluí muito, né? Essas aqui no Vasco da Gama. Essa aqui já está quase o Hereda de hoje. Quantos anos essa foto aqui do Vasco? Salei eu tinha em 17. E essas aqui, já fazia gol lá no Vasco ou era só cruzamento mesmo? Fazia, fazia. Nessa fase você já era lateral? Já era lateral nessa fase. E esse título aqui foi de quê? Caramba, aí eu nem me lembro, viu? Mas se eu não me engano foi... Acho que era... Rapaz, não me lembro, não. Não era muito novo. Isso era cruzeiro, né? Isso aí era no cruzeiro. Tem essa aqui no Vitória também, né? Quem é esse aqui do teu lado? Aí é meu amigão, Reinaldo. De infância. Ainda joga ele, não? Não, não. No momento está parado. Todas essas no Vitória com o Reinaldo, né? Isso. Esse é ele também? E meu amigo também, Reinaldo. Você é bem próximo a ele, né? Bastante. Isso aqui era no primeiro dia que você assinou o contrato com o Nautica, né? Isso, foi quando eu renovei. Deixa eu mostrar mais aqui. Essa já era no Fluminense, né? Como é que foi essa passagem lá pelo Fluminense? Foi muito boa, viu? Aprendi bastante. Clube muito grande, muito bom mesmo. Ganhei o troféu lá, né? Foi. Aí eu fui campeão da Guilherme Embra aí, em 2016. E aqui já no Nautica? Isso aí foi quando eu cheguei. Logo quando eu cheguei. E na base você passou muito tempo? Como é que foi aqui na base? Na verdade, a maior parte do tempo eu passei machucado, não foi? Eu fiz alguns jogos, acho que não joguei nem sete jogos pela base, porque eu machuquei bastante. Agora tem uma foto aqui, essa tem que botar na TV mesmo, viu? O pessoal da edição pode mostrar aí. É o quê? Cantor de brega, de cúmbio? O que danado é isso aqui? Modelo aí? Eu tava no Havaí, pô. Isso é modelo aqui? É surfista. Aí. Que marra, hein? Bem demais. Agora deixa eu mostrar uns vídeos pra você, e a nossa produção já vai botar agora na tela. Tem uns vídeos de algumas pessoas, você vai dizer o que essas pessoas representam pra você. Vamos ver isso aqui. Jogão, beleza? Então, Diogo, o que eu tenho pra falar de você, cara? São coisas boas e maravilhosas, apesar de... É, e tem uns passados, passadas dificuldades, né? Lá atrás. Lá atrás. E lembrar, né? Uma situação, um episódio muito chato que aconteceu no Rio de Janeiro. Quando nós morávamos lá, né? Eu sou jogador fluminense, e nós morávamos numa casa de um amigo, né? E esse amigo era casado e por algum motivo teve uma briga lá na discussão e acabou ocasionando essa situação, né? Onde a mulher dele, não sei porquê, pegou uma faca, enfiu na sua sandália, rasgou ela toda e expulsou a gente da casa deles. E naquele momento você... Eu queria existir, na verdade, né? De tudo, voltar pra Bahia. E você falou pra mim que ia vencer, que a gente ia dar a volta por cima, né? Eu cheguei a chorar, né? Fiquei muito triste e você me levantou. Você é uma criança de 15 anos e me levantou, né? Disse pra mim que tudo isso era pra dar mais força pra vencer. E o outro episódio foi quando você subiu pro profissional, foi o dia mais feliz da sua vida. Em partes, você ligou feliz da vida pra gente, emocionado. E tristemente, no outro dia, você lesionou o joelho, né? Rompou o ligamento cruzado. Sofreu o ano todo de 2018, mas hoje você é um vitorioso, venceu as batalhas. E merece tudo de bom, tá? Você é um vitorioso. Que Deus te abençoe eternamente. E eu te amo muito. Te amo muito, independente de qualquer coisa. Você é o filho que eu tenho um carinho enorme e Deus sabe disso, tá? Então, seja feliz e lute cada vez mais, porque eu sei que você ainda quer muito mais do que isso, quer chegar à seleção brasileira. Então, continue firme que você é forte e já é um vencedor. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Quem é esse aí? Eu queria que você contasse também essas histórias que ele mostrou com você. Meu padrasto, né? Que eu considero como um pai, ele me criou. Me ensinou bastante no futebol. Quando eu era novo, ele me pegou cedinho pra me treinar todos os dias. E essa história foi logo quando a gente chegou no Rio, né? A gente não tinha muitas condições. E a gente foi como ele disse. A gente tava na casa do amigo dele. Teve uma briga com a esposa. A esposa meio que expulsou a gente da casa. E a gente saiu sem nada. Só com as malas. Eu saí descalço porque ela rasgou meu chinelo com a faca. E ali minha família precisou de desistir mesmo. Eu sofri muito. Dá até vontade de chorar. Você com 15 anos já disse, né? Vamos desistir e tal. Foi com 15 anos eu falei. Não, a gente não pode desistir. Vamos continuar. Porque eu sabia que a gente ia vencer. E graças a Deus a gente deu a volta pra cima. A gente foi dormir, acho que num motel, se eu não me engano. A gente teve que passar uns dias num motel. Logo na época que eu cheguei no Fluminense. Foi um período também muito difícil pra mim. Eu queria que você falasse também tua relação com os jogadores. Quem é que você é mais próximo aí. E tem gente que você subiu da base, né? Então já tem mais amizade. Como é que tua relação com o grupo? Sou mais próximo realmente dos meninos da base, né? Lucas, do Vagninho, o Yuri. Bastante de Thiago também, que tá jogando. Deles. O Yuri mandou uma mensagem aqui pra você, viu? Vamos ver também? Vou falar dele. Diogo, velho. Diogo é um cara que... Que eu me inspirei muito desde quando eu cheguei aqui. Os primeiros contatos que a gente teve foi no departamento médico. Eu tive a infelicidade de quando chegar me contundir, né? E eu vinha chegando na minha lesão, ele vinha saindo. Então os primeiros contatos que a gente teve foi pela parte do departamento médico. E um cara que eu sempre me inspirei pela superação dele, pela vontade de vencer, né? E a gente foi tendo os primeiros contatos e tal, conversando um pouco. Daí a gente acabou tendo mais uma proximidade com... Quando a gente se amava pra sair, pô, vamos comer ali e tal e tal. E a gente foi meio que... A amizade foi fortalecendo. Então... Esse cara, velho, é um irmão pra mim, né? Então... Só tenho que dizer coisas boas dele. E o cara que sempre tá junto, que sempre quer ser o melhor, que é o bem da pessoa. Que... Né? Tantas coisas que ele passou aí na carreira dele. É... De lesão, de extracampos e tal. E hoje tá vivendo um momento maravilhoso na carreira. Ele só tem a crescer com isso. E eu queria dizer que ele continue, velho, nessa... Nessa mesma jornada, nesse mesmo objetivo aí de... De ganância, de querer vencer, de batalhar sempre. É... De ser um menino sonhador. Esse é teu irmão, então, na divisão de base e agora no profissional? Meu irmão, desde a divisão de base. E agora no profissional também. Do mesmo quarto. Aí eu levo pra vida também. Tem outro cara aqui que tem maior responsa, viu? Que mandou mensagem pra tu. Eita! É... Hoje eu tô aqui pra falar um pouco do nosso amigo Heredinha, né? Assim chamo ele no nosso dia a dia. É um cara que aprendi a gostar. Um cara que... Além de ser meu conterrâneo, né? Da Bahia. É... Aprendi... Fizemos uma amizade bacana. É um garoto que ouve bastante a gente. É... Na hora de escutar. Ele se propõe mesmo a escutar. Acho que faz parte disso tudo. Do crescimento que ele tá vivendo agora. Aqui no Náutico. Então... É um moleque que, com certeza... É... E é isso que todos nós torcemos, né? Eu, particularmente, por ser um amigo pessoal dele e até da família, né? Um amigo pessoal da família. É... Onde o padrasto dele, né? E deu muita... Ajudou muito ele no crescimento profissional dele. Junto com sua mãe. É... Acabei jogando também com o pai dele, com o padrasto. É... Logo quando começamos uma base lá em Salvador. Então, foi um cara que ajudou bastante o Hereda no crescimento dele profissional. O Alex, que é um amigo meu hoje pessoal. Então, eu acho que tudo isso só acrescenta pra esse moleque aí, que é muito sangue bom. É... Esses conselhos. Então, tô aqui pra sempre ajudar, meu parceiro Heredinha. Deus te abençoe. Aproveita esse momento que tu tá vivendo na tua carreira aí. Tenho certeza que... Que vai ser ainda por... Vai se prolongar por muitos e muitos anos aqui. Principalmente no Náutico, né? O clube que te abriu a porta. É... Passou um período difícil ano passado, mas... Mas... Soube se reguer, soube ficar firme. Então, hoje aí você tá presente pra contar a tua nova história, meu amigão. É... Se apega bem a isso, se apega a tua família, que te dá todo apoio. E, com certeza, é... Momentos melhores vai vir pra tua vida. Tô aqui, seu parceiro Josa, aqui, deixando um abraço pra você. E te desejar toda a sorte do mundo na tua carreira sempre, cara. Tamo junto, Heredinha. Um abraço. Esse é o capitão, né? Esse é o... Esse é o capitão que te orienta muito também aqui. E ele tem uma história bacana, né? Porque além de ser baiano também, como você, ele jogou com teu padrasto, né? Então, ele jogou com a família inteira, já. É, jogou com o meu padrasto. O Josa, não tem nem o que falar dele. Além de ser um capitão, ele é um exemplo pra mim. Procuro sempre conversar com ele, não só dentro de campo, mas sobre a vida mesmo. E ele me ajuda bastante, me ensina. Sempre, como ele disse, ele me dá dura quando precisa, mas eu tô sempre escutando, porque eu creio que eu sou novo e eu tenho que aprender sempre. Você já disse se gostou de jogar mais contigo do que com teu padrasto? Não, isso aí ele nunca falou, mas acredito que seja comigo, né? Agora tem um último vídeo aqui pra você, ver se você conhece aqui. Filho, eu vou contar um pouquinho aqui da sua história. Pra quem não sabe, você saiu de casa, aos 12 anos de idade, passou pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, pelo Vasco, e hoje você se encontra no Náutico, que abriu as portas pra você. Então eu vou contar aqui agora o que aconteceu com você rapidamente. Vou resumir. Você chegou no Sub-20, né, do Náutico, ficou, acredito que um ano e pouco, e depois, meu filho, você recebeu uma ligação. Você estava na base do Náutico, foi um dia de quinta-feira à noite, alguém te ligou do Náutico e falou que na sexta-feira você teria que se apresentar ao elenco do profissional, que você iria treinar, treinar no profissional. Então aí você me ligou e disse, mãe, tô tão feliz, recebi uma ligação agora, e amanhã eu vou treinar no profissional, vou fazer parte do elenco do profissional. Mãe, tô muito feliz. Então você pulou de alegria e eu pulei de alegria também. Eu aqui na Bahia e você aí em Recife. E eu acho que nesse dia, meu filho, você nem dormiu, porque acho que passou um filme na sua cabeça. Porque você saiu de casa jovem, muito cedo, uma criança ainda, né, com 12 anos de idade, e você sempre sonhou em chegar no profissional. Você sempre sonhou em se tornar um jogador profissional. E esse dia, né, meu filho, depois da ligação que você tinha recebido, você sabia que você ia realizar um sonho seu. É um sonho, né, meu filho, chegar no profissional, né? Passa por várias etapas. Então eu fiquei tão feliz, meu filho, e no outro dia, na sexta-feira, você foi treinar. E aí você treinou, eu fiquei aqui ansiosa, esperando você me ligar pra falar como tinha sido. E aí, quando foi à noite, nos falamos. E aí você disse, mãe, treinei super bem. Muito bem, tô confiante. Você foi treinar, né, isso, na sexta, como eu havia falado. E aí à noite nos falamos. E aí você disse que sentiu dor no joelho. E aí você foi na farmácia, você comprou um remédio, você colocou gelo praticamente a noite toda no joelho. Você tomou medicamento e disse, mãe, amanhã eu vou treinar, que seria no sábado. Eu não sou fraco. Eu vou vencer, eu vou superar. Eu vou treinar com dor, mãe. Mesmo com dor, que eu não vou perder essa chance, essa oportunidade. Eu esperei muito por esse momento. Eu esperei muito, mãe. E amanhã eu vou treinar. Eu falei, calma, meu filho, tenha fé em Deus, não vai ser nada de grave. Fique tranquilo, que já deu tudo certo. E aí no dia seguinte, no sábado, você foi treinar. E eu fiquei daqui orando, confiando em Deus, mas aí você não conseguiu treinar até o final. E aí o que foi que aconteceu? Você saiu antes do treino, porque você não conseguiu suportar dor, que era muito forte, era muito grande. Então aquilo ali eu sei que te fez sofrer muito, você sofreu muito. Você ficou tipo, meu Deus, a minha vida, eu sonhei por esse momento, por esse dia. Eu lutei por esse dia, por esse momento. E chegou agora. Eu tô num profissional, não é possível, meu Deus. E aí eu falei, calma, meu filho, tenha fé. E aí marcaram pra você fazer o exame. Você fez, eu falei, tá nas mãos do Senhor, meu filho. E aí o que foi que aconteceu? Veio o resultado. Ligamento cruzado. Ele tinha rompido o seu ligamento. E aí o que aconteceu? Você chorou, ficou triste. Você ficou muito triste, queria desistir. Eu te dei força daqui. Muita força. Você falou, mãe, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Mas aí você operou. Mais uma vez. Passou por mais uma luta, porque você sabe que eu não pude estar com você. Só os médicos, inclusive os enfermeiros e Deus. Eu não pude viajar, não pude estar perto de você nesse momento tão difícil da sua vida. Mas você é um guerreiro. Sempre foi, sempre vai ser. Você conseguiu superar. Essa história foi bacana, né? Porque tua mãe sofreu muito ao teu lado. Eu vi que você ficou com os olhos cheios de lágrimas aí falando dessa história. Que essa história te marcou mesmo, né? Demais, demais. Na vontade de chorar, é difícil falar. Porque só eu sei o que eu senti, né? Me com a minha família. Só eu sei o que eu passei. É o que a gente vem sempre sonhando, né? Desde a base. E quando apareceu a oportunidade, eu rompi o joelho. Chorei demais. Sofri realmente. Pensei em desistir. Se não fosse minha mãe, eu acho que eu teria desistido. Mas eu agradeço muito a ela por tudo. E a Deus por ter me dado força. E graças a Deus eu consegui superar. Por isso você chorou tanto naquele acesso, né? Na hora que subiu, vi que você abraçou tua mãe ali, teu padrasto. Falou pra caramba, consegui, consegui. Disse que era o melhor momento da tua vida, né? Por isso você se emocionou tanto ali. Com certeza. Eu acho que realmente foi o melhor momento da minha vida. Por tudo que eu passei. Passa um filme na cabeça. E quando a gente vê que a gente conseguiu, né? Acho que não tem preço. Bom, Hereda. Muito obrigado. Boa sorte aí na tua carreira. Espero que você tenha gostado aí dessas histórias. E sucesso. Não sei se você vai ficar pro ano que vem, né? Com tantos números bons aí. Mas se não ficar, vai pra um lugar também que vai ganhar muito dinheiro. Vai ajudar o Náutico também. É, seja feito a vontade de Deus, né? Acho que agora é os pés no chão trabalhar bastante. Eu que agradeço. E realmente foi muito emocionante. Eu vou treinar agora com um olho cheio de lágrimas. Eu vou treinar agora com um olho cheio de lágrimas. Aperices. Obrigado.